Armazém de Minas Mix aqui na Tapé, a loja está aberta das 11 da manhã às 3 da tarde para te atender muito bem e fora desse horário, o WhatsApp, né? É, Francisco Marengo 237. Exatamente, então vem para cá ou pelo WhatsApp você vai fazer uma ótima compra, produtos incríveis para a sua casa. Tem um living, precisa de um sofá com linhas retas? Olha, esse é o modelo Guarujá fantástico, hein? 2,10 metros na cor bege, cinza e grafite, pronta entrega, 12 vezes de R$ 149,00. É muito barato essa qualidade do sofá e a pronta entrega é muito barato. Poltrona Ágata, tem várias estampas da Ágata, hein? A partir de R$ 599,00 também pronta entrega. Mostrando, olha só essa parte da loja, mostra, Maurão. Qualquer produto de decoração até 20% de desconto. Agora um sofá retrato reclinável. Beige, chocolate. Essas três cores, hein? E essa aqui é aquela que é o avelã, que é maravilhosa. Por quanto? Sofá, enceada 2,5 metros, 12 vezes, 12 vezes de R$ 249,00. Pronta entrega. Essas três cores incríveis e lembrando que é pronta entrega e ele é retrato reclinável. Vem aqui que tem vários produtos, tem poltrona, tem mesa de jantar, cadeira. E vai chegar no seu vídeo, para combinar na sala, um rack incrível. Olha só que maravilhoso. Rack, rústico, qualidade. Armazém de Minas, 1,5 metro de R$ 2.400,00 por R$ 1.199,00. 12 vezes de R$ 99,00. Pronta entrega, 50% de desconto, Adilson. E vem cá, vai mostrando mais a loja. Lembrando pelo WhatsApp, tem aí na tela, você pode pedir foto dos produtos e muito mais. A loja aberta, das 11 da manhã às 3 da tarde. Francisco Marengo 237, hein? E vamos falar agora de buffet. Buffet, qualidade armazém de Minas, 1,5 metro de R$ 2.690,00, 50% de desconto por R$ 1.345,00. E faço 12 vezes de R$ 112,00. O grandão, para terminar. 2 metros por 50, de R$ 3,580,00 por R$ 1.790,00, 12 vezes de R$ 149,00. Qualidade armazém de Minas. Vem para cá, aproveite. Francisco Marengo.